Por amor de Deus, ao Messi, uma coisa qualquer, não sei lá, não é um totizinho, o que é que achas? Bora? Já provaste o que pode ser aqui nestes packs? É toti! É toti! Boas salve e vindos, eu sou o Mac e hoje no canal vamos ter aqui a terceira e última parte da abertura de packs na minha conta à procura de um toti, para quem perdeu a primeira parte e a segunda parte, eu vou por aqui os cartões em cima, tirámos um toti em cada vídeo e o nóminé no vídeo também anterior na segunda parte, portanto se ainda não viram os dois totis e o nóminé que sacámos, vou dar-lhe uma hora dela, a nível de conteúdo de packs também valeu a pena, vão ver, tivemos ali, azar, sorte, mas ainda assim foram dois totis. Pessoal, vamos aqui para este vídeo e a última parte, temos aqui packs brutais, ainda não sabes como é que os teus adversários têm sempre equipa melhor do que a tua? Vai já ao You7buy e podes comprar coins de forma barata, rápida e segura para poderes melhorar o teu plantel. Usa o link na descrição e o código MAC para poupares ainda mais. Não se esqueçam antes de seguirmos para este vídeo, deixar aquele like para apoiar, subscrever se verem esse site pela primeira vez e se me quiserem também acompanhar nas redes sociais MAC 90 no Instagram, MAC 90 no Twitter e MAC 90 no TikTok. E vamos lá começar mais uma pack opening. Eu, como tinha acabado no último vídeo, como vocês pararam, com 39 packs por abrir, temos 53 porque basicamente fizemos aqui cerca de 14 melhorias de 81 mais com os jogadores que já tínhamos no clube acumulados e é isso que vamos já começar a abrir. Portanto, começamos já aqui, não é Miquetarian, nada bom, nada mal. Vamos agora aqui, pack 2 jogadores de ouro. Aliás, foi neste pack, pessoal, foi num destes packs que eu saquei um Totti, ok? Portanto, vocês valem a pena fazerem esta melhoria, mas não seja porque têm a possibilidade de sacar mais jogadores, enchem um clube de folder e têm a possibilidade de sacar Totties ou outros jogadores que vocês queiram na vossa equipa, neste caso foi um Totti. E tem sacado já bons folders, bons walkouts para mandarem SPCs. Vamos agora aqui, é sempre, isto é muito espanhol, já é o Carvajal outra vez, não é o único assim que, não, reza os navas. Pois é, o reza os navas é que sai mais que o Carvajal aqui, honestamente. Eu digo sempre Carvajal, mas será sempre reza os navas a sair. Vamos aqui a mais uma melhoria. É mais uma tela, argentino, MCO, papo gomes. Este é repetido que já nasceu também no último vídeo e vamos ter que mandar, especialmente, discarro. Próximo, bora. Iei. Não, este aqui, este foi ninho, né? Foi, estás a falhar. Vamos aqui a mais um. Acho muito rápido de abrir, são só dois jogadores, se a gente se vir que é só board, neste caso aqui, porque parecia-me só board. Olha, outra vez um Arrelin, isto é muito aleatório. Mais um pack de dois jogadores. De ouro raro. 81 mais. É mais uma board. E TC é o Jimenez, não é? Não, agora uso. Mais um. E aí, vai lá. Ah, neste vídeo era um tóteo e pelo menos em cada vídeo era brutal. Ao menos a Gnominas neste aqui. Este temos muito potencial porque temos aqueles packs todos por abrir. Portanto, vamos ver. Ora, é 81 mais. Este aqui saem muitos jogadores repetidos. Também não devem muito mais jogadores de 81 mais para cima. Ou sempre assim, de facto, os mesmos. Opa, Ney Lopes. Mais um. Já estamos quase a chegar aos 39 packs que deixámos no último vídeo. Estas piques, pelo menos, não compensaram. Devia ter continuado a abrir porque, de facto, no último vídeo, estas piques estavam a compensar imenso. Neste aqui, tenho a sensação que não estão a ser tão bugadas. Não sei se é da hora porque eu estou a gravar isto, se calhar, duas horas depois apenas. Mas, Munien, não é? Munien já temos. E vai ter que ser descado. Mais um. Bora, é. Bora. Ao menos que venha um all-cautezinho francês. Aqui só queria emendia, era interessante. Griezmann e Virgues. Muito jogador repetido nestas piques, mano. Bora. Este vídeo está a ser muito jogador repetido e eu... Bora. Nem estou para estar me chateado. A ser Firmino. Já temos Firmino também. Não sei se já o Modelo é ou não, entretanto. Mas já temos ela também. Bom, pessoal. Já despachámos então os dinheiros. Vamos começar aqui com o pack de ouro raro. Afinal, tinha só 13. Vamos aqui com 40. Pack de ouro raro. Traz uma board. É Andanovic. É uma carta de 84. Exatamente. Not bad. Not bad. Vamos agora despachar aqui estes packs de ouro raro todos. Já sabem que quando começo a abrir um tipo de packs, gosto de despachá-los todos. Mais uma board. Italiano. Médio direito. Nem sei quem aqui é. Berardi. Olha, não tinha sido Berardi. Mais um de ouro raro. Desta vez este é untradable. Portanto, vamos ver se não sai aqui uma carta que temos dado. Esse card. Ok. Este nem board é. Portanto, é 82 para baixo. Nem vamos dar aqui ao trabalho. Olha, não é repetido. Mais uma sombrinha. Mais um. Ouro raro. Este também é untradable. Este já é board. É guarda-redes. É o do Assonvilla? Exatamente. Martins. Ok. Bora. Mais um de ouro raro. Vou tentar fazer este vídeo mais curto que os outros todos. Esta terceira parte. E depois vamos começar a lançar os vídeos do pessoal que eu abri também. Sombra. Depois o resto é tudo repetido. Vamos. Mais um de ouro raro. Faltam sem este 33 packs. Olha o walkout. Agora é que eu vi. É o Sterling. Sterling. Not bad. Not bad. Ele é 87, não é? Não. É 86. Ok. Sterlingzinho. Mais um Wolfberg. Mas esta vez é a trade. Portanto, eles vão lá para cima. E um trade a double um desliga. E mais uma sombrinha. Portanto, nada mal. Sterlingzinho. Agora são packs de ouro, mas raros. Pá, este agora mete raridade aqui à mistura. Não sei qual é que é a diferença. Tenho que ler qual é que é a diferença. Mas é inglês. É o Mendes defensivo. Anderson. Não é o Rice. O Anderson é Mendes. É o Anderson. Mais um. Ouro raro. Ouro muito raro. Mais uma board. Pagnola. DC. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Paulo Torres. Ok. Bora. Pack de ouro raro. Ah, são todos raros aqui. A sério? São todos raros? São todos sem boardes? Não. Ah, pois é. Isto é ítems e jogadores. Ok. Já percebi. Já percebi. Pack de ouro. Isto ainda é do Mundial? Isto será que ainda traz os jogadores do World Cup? Isto era só estúpido, né? Deixa lá ver. Deixa lá ver. Até que ponto é que a EA... Ah, não. Se calhar não. Tá, tá. Era melhor, né? Era melhor. Isto nem boardé. Era melhor. Ok. Really? Ei, amenaza. Sério? Oh, mãe. Então e agora? Manda isto para o clube que é? Eles vão-se embora? Ai, é que ridículo, meu. Opa, vamos já abrir este. Isto até me está a meter a impressão estes packs estarem aqui já. Nem sabe. Isto ainda é do Mundial. Vejam lá. Vejam lá. Com o tempo é que eu já não estou a abrir packs e a guardar packs para os totes e agora a EA vem gozar com isto. Olhem para isto. Opa, vamos meter estes packs do World Cup. Bora. Pack de ouro premium jumbo. Com sete rares. É tela. Não queremos saber. Queremos é só o Alcaldos ou Nóminas e Totes. Olha, é uma boa tela. Boa tela. Boa tela, sim senhor. Bora. Agora estamos aqui com a missão de acabar com os packs do Mundial. Este nem de borda é. Nem vê uma telinha nem nada. Ixi, miseria. Vamos EA. São dois packs megas. Já temos todos os packs descobertos. Portanto, já não há packs escondidos. É mais uma board. Mais ganhou o jogador espanhol. Iago Aspas. Gerardo Moreno. Ok, ok, ok. Já tínhamos mandado um SPC. Portanto, não é repetido. Deve ser que esta melhoria de dois jogadores de ouro rares. Mas não foi naquela tradicional, acho eu. Isto foi porque comportámos qualquer coisa para ali que já não me lembro. Ok, isto também. Luiz Alberto. Mais dois espanhóis. E Fabian. Já são aqui da casa. Já nem vou me preocupar com isto. Ok. Último pack destes do Mundial. Não quero mais aqueles jogadores do Mundial aqui na minha equipa. Mais uma board. Não é Totti. Não é Walkout. Não é Nominem. Hazard. Ok. Ok, não foi nenhum repetido. Boa. Mas aqui este pack de três jogadores avançados. 81 mais. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Bora. É board. Vamos abrir aqui este pack de oito jogadores da Premier League. Ok. Oito jogadores da Premier League. Yay. Que é isto? Que pack é este? Ei. Pack mega agora. Entradable. Vamos. Já está a portar o cerco. Estamos a ficar com poucos packs. Agora vem os packs. Em teoria com a melhor colheada. Mais um arrelino. Já podia ir para ir uns cinco arrelinos neste vídeo. Na soma destes vídeos todos. Incrível. Vamos abrir mais um pack mega também. Entradable. O resto acho que todos os packs que estão para aqui e para a direita são todos tradable. Portanto vamos despachar já estes. Ou de DC ou de Briggs. Não é? Acho que não temos. Acho que não temos. Não temos não senhor. Nada mal. Pelo menos não temos de estar a dar a discar. Agora este. Três amassados. 83 mais. Eu não sei nem que fui buscar isto. Mas nem vale a pena uma pessoa preocupar-se porque é de Zeco. De Zeco. De Zeco. De Zeco. De Zeco. Já dizia o nosso grande riquezão. Rafael Leão. E velá. Óbvio que. E aí. Dois jogadores de 83 mais. Vamos despachar estes dois. Bora. 2.83? Ou vais dar qualquer coisinha mais? Tive muito aqui para o meio. Põe ao DC. Bonito. Sérgio Ramos. Outra vez. Já. Sérgio Ramos. Também. Tive de dizer que Sérgio Ramos tinha que acertar. Dois jogadores. Último destes. E ficamos com 19 packs por abrir. Mais uma borda. E quem é? Tadich. Não. Este não é o Tadich. É o... É de esquerda. Juventus. É o Lacoville. Ah é o Costich. Ok. 85. Not bad. Not bad. 4 packs ultimate. Vamos começar pelos packs mega. Depois os raros. Zoom por aí fora. É. Informas. É o informe da treta. Pode ser que venha abaixo. E aí. Obrigado. Vamos abrir aqui este pack dos jogadores que sacámos no pack anterior. É aqui que vem o Toto. É o nome. É neste pack. E é. Não. Não. Não dá nada a ninguém. Isto a gente já sabe. Isto a gente já sabe. É do ar de cash game. Mais um pack mega. E é o último desta pack opening. Isto não pegámos manhã no SPC. Mais uma borda. Não. E mais um espanhol. E mais um Arrelino. Qual é que é trade? Eu acho para cima. Arrelino. Valeu de Marcial. Vão todos para o clube. Arrelino. Todos chamem a ir para cima. Isto vai para baixo. Jogadores raros. Isto é um pack de 100 mil coins. Se não me falhar a memória. São 10 euros. Aliás. 50 mil coins. São 10 euros. Se vocês investirem dinheiro no jogo. Temos aqui Diaby. É trade. Portanto, estes todos descansados. Mesmo se sair repetido. Vão para cima. Mais outro pack de 50 mil coins. São mais 10 euros. E aí. Imaginem que tinham 10 euros. E abriu um pack destes. E sai. Brozovic de 86. Lá se foram mais 10 euros. Não metam. FIFA Points. Não metam também. Porque já viram que... Se tiver que sair e sai. Viram o que é que são nos dois vídeos. Anteriores. Portanto, se tiver que sair e sai. Mais um DC espanhol. Não vou dizer se é Ramos. Mas Bartra. Não. Ou seja Ramos outra vez. E aí. Estes packs agora são de 100 mil coins. Estes já custam 20 euros. Pessoal. 20 euros. São 2 mil FIFA Points. Nem um all-caut. É incrível. Se é no outro. É incrível. Muniã em 84. A gente está a precisar de boards. Incrível. Muito bom. Muito bom pack. Sem dúvida. Agora. Temos 4 packs ultimate. A minha esperança está muito positada aqui. Porque são 30 jogadores em cada um pack. São todos raros. Portanto, 30, 60, 90, 120 jogadores. Todos raros. O que é que vai nos ajudar aqui? Vamos começar com o primeiro pack ultimate. São só 120 jogadores. Portanto, primeiro um informe da treta. Vamos começar já com o informezinho da treta. A esperança. O que é que vem abaixo deste informe da treta? Vêm jogadores da treta. Portanto, Schmeichel Zapata num pack de todos raros. 30 jogadores. Ainda bem. Estes gajos vão usarem um bocadinho mais. Segundo pack ultimate. Bora. E aí? Mostra ao pessoal que saem coisas boas aqui. Para que é que um gajo faz 16 e 14 vitórias para ter estes packs? Não sai nada. Agora este é o quê? É um 84, né? Ei, olha para isto. Olha aqueles repetidos. Últimos dois packs ultimate. Só faltam 11 packs. E aí estes packs também são os melhores. Os Gostich, meu. Gostich. Gostich não, não é o Gostich. É o gajo do Chelsea. Não é que ele anda. É o gajo do Chelsea que está a mandar um branco no nome. Mas é o Kovacic. É. Último pack ultimate. 120 jogadores. Nem uma board. Nem um walkout, meu. Estou precisando chorar. O primeiro walkout é a defesa central de Rubem Dias. De estes packs ultimate. O único walkout em 3 packs de 125 mil FIFA coins. É ridículo. É ridículo. É um bocadinho ridículo. Sem dúvida que é. Será que não o apanham lá por os FIFA points. Olha. Rubem Dias, Rodri. A nível de powder estes não foram nada mal. E depois o resto é a palha do costume. Oh, é mesmo assim. E depois daqueles packs todos. Temos aqui 20 jogadores de 82 mais. 20 jogadores de 84 mais. Outro, outro e outro destes. Depois 5 jogadores de 83 mais. 2 jogadores de 85 mais. 25 jogadores de 83 mais. Os 100 centuriões. Portanto, vamos começar com o nosso pack fraude. Vamos ver se isto é tão fralda ou não. Os 100 centuriões que são 80 jogadores de ouro raros e 20 prata. Se abrimos agora 3 ultimates com 120 e secamos 2 walkouts. Não estou muito confiante nestes 100 centuriões. Mas não me doí-lo já. E assim descartamos já e ajetamos lá o clube. Portanto, o máximo é o meu board. Pack fraude. Continua. Afinal, não é o meu board. É um walkout. Mas ele está aqui. Exato. Ok. Foi para este lado. Enganou-me. E aí? Ok. Acho que foi o melhor pack sem centuriões que já vi até agora. Honestamente. Não foi mal todo. Temos aqui um bom folder para mandar um SPC. Não há jogadores repetidos até agora. Há 49 duplicados. Jesus. Como é que a gente vai fazer com tanta duplicada? Nenhum. Lá. Já despachámos aqueles duplicados todos dos 100 centuriões. Acabámos por fazer aqui estes dois packs por causa do SPC. E uma melhoria de 81 mais. Está a ficar apertado. Uma melhoria bem mais uma board. Especialmente é retido. Eu vou descartar. Já estou um bocadinho de parte de estar a mandar jogadores em SPCs e tudo. Já estamos aqui há muito tempo mesmo a abrir packs. E vamos ver. Estou curioso também nestes últimos packs. O que é que puxar. O pack misto de jogadores é agora aqui. Neste pack. Olha. É brutal. Um bronze raro. É o melhor que sacámos aqui neste pack. Ok. Vamos aqui começar. Pack de dois jogadores de 85 mais. Portanto, 85 mais é garantido. Não mandem dois 85. Um nóminê. É um nóminê. Ok. Espanhola. Quem é? Quem é? Oh, Pedri. Pedri é bem bom. Pedri é bem bom pessoal. Finalmente. Finalmente. Eu curti mais o Valverde. Confesso. Mas. Fico contente com o Pedri. O Pedri não é tão bom de conhecimento com o Valverde. Mas é uma carta mais de ataque. Mais de transição. Portanto, Pedri é muito, muito, muito bom. Vamos certamente experimentar também este Pedri. Não é mesmo nada mal. E quem é que vem abaixo dele? Jordi Alba. Ok. Ok. Pedrizão. Aqui o Pedri tem 5 momentos técnicos. Esta carta tem que chegar. É uma carta alta alta. Portanto, ele é um boxe de boxe. Ele tanto vai ajudar a defender como a atacar. Esta era uma boa alternativa ali ao Paillé. Não é jogar ali no lado do Paillé. Porque faz ali um boxe de boxe de boxe. Ou quem sabe no lado do Lucas Vascas. Mas aí já vamos jogar com o Modric. Portanto, ou tira o Lucas Vascas e o Paillé. E coloco este no lugar do Paillé. E o Lucas Vascas fica o Modric. Vamos ver. Vamos ver. Mas é uma carta muito boa. Muito boa. Sem dúvida. Muito bom tecnicamente. Dribble fantástico. É só incrível. Passe curto fantástico. Visão fantástica. É muito bom este Pedri. Portanto, o Pedri vai certamente estar na equipa também. Brutal, brutal, brutal. Nóminas a saírem ali. Agora o que é que vamos abrir aqui? 5 jogadores de 83 mais. Porque depois vamos ter que andar aqui a aproveitar os jogadores PSBC. Portanto, vai ser este aqui. 5 jogadores de 83 mais. Já temos 300 mil coins. Assim a brincar. Olha, é o Alcalde. Toquei menos mal. É o Keylor Nave. Já é 88. Ok. É 83 mais. Era 5 jogadores. Portanto, não nos podemos queixar. Porque, honestamente... Ah, e era tradeable. Olha. Não sabia. Ok. Nem sabia que este pack aqui era tradeable. Honestamente. Vão para a equipa. Depois logo se vê se se vende ou não. Ok. Ok. Não sabia que isto havia um pack de estrela. Agora são todos on tradeable. Agora é que vai começar aqui a apertar. Portanto, temos aqui 83 vezes 25. Vamos abrir. Este 82. Ok. Depois o 83. E as 74 no final. Bora aí. Dá-me mais um. Dá-me mais um. Ok. O 82 é board. É DC. É... Brasileiro. Paraquinhos. Oh. Good fodder. Good fodder. É muito bom central. Sem dúvida. Espero esta face talvez um pouquinho já lento. Mas ainda assim. Pá. Muito bom. Muito bom. 82 mais. Isto foi feito pelos tokens acima à pressão. Temos aqui muitos repetidos. Portanto, vou agora aproveitar estes jogadores para mandar para o aumento daquelas 1081 mais. E já volto pessoal. Até já. Ok. Já são os jogadores aproveitados. Fizemos aqui mais duas melhorias de 82... De 81. Dois jogadores. Não é board. Pronto. Já foi o tempo em que estes packs eram bons. Ok. A seguir este vem... O packs onde depositámos toda a nossa esperança e o nosso... O nosso querer. Vamos ver. Estes dois também são repetidos. Agora. Cinco packs restantes. São quatro de 84 mais. Vezes 20. Portanto, 80 jogadores de 84 mais que vão sair aqui. E ainda 83 vezes 25. Bora. Dá um tal de 105 jogadores. E aí, man. É em forma. O guardarredes. Pai, é um bom folder. É de facto que está para mandar em SPC. Mas... Ah, olha aqui. Müller. Müller não. Müller está aqui. De reia. Pai, é um bom pack de folder. Sem dúvida. Vamos tentar aqui ao máximo trocar e vamos... Olha, este torre vai para cima. Top. Vamos tentar aqui trocar ao máximo e... Fazer aqui alguns SPCs com isto. Portanto, pessoal. Mais de um corte. Isto agora vai ser sempre assim. Até já. Vocês já notam o que isto para vocês é. Já aproveitámos aqui aqueles PSBC. Mas não está fácil. Porque não estou a ouvir cartas também muito altas. Vou gastar aqui, se calhar... Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Agora vamos começar os últimos quatro packs. Todos eles de 84 mais 20 jogadores em cada pack. E aí? Vamos lá. Prova lá do que é escapar. Mais um nómina. Quem é? Quem é desta vez? Francês? Manhã. 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 Ok, ok, ok. Mais um nómina. Não posso queixar. O que é que eu posso dizer? Isto prova que estes packs que eu andei a guardar, que estes eram os packs do Vieira, que saem nóminas e tótis. Portanto, não foi mal guardado, sem dúvida. Olha, um donar uma repetida. Podemos mandar o nosso. Muito top, muito top. Vamos estar aqui novamente de corte no vídeo. Mais um nómina. E vamos aqui mandar os jogadores repetidos para SPC. Pessoal, até já. Ela já está, mas jogadores despachados. Faltam ainda três packs. Isto ainda vai demorar. Pouça. Este não tem nada. Neste vídeo eu pensava que ia ficar mais curtinho. Talvez também não. Olha, aqui. Nada. Mais um pack de jogadores de ouro rares pequeno. Este aqui tem saído nos SPCs. Não estamos aqui à espera. Olha, era um board. Que sai aqui grande coisa. Mas há sempre probabilidade. Olha, boa board. Carrasco. E aqui o Orzabal. Mais um pack de 20 jogadores. Que venha pelo menos um fodder alto. Sei lá, tipo um Benzema, um Kane. Alguma coisa do género. Um Bruno Fernanda. Não, um Bernardo Silva. Ok, ok, ok. Um 88. Um 88. Não é mau, não é mau. Podia ser melhor. Podia, sim. Porque precisamos. Mas pronto. E o pior disto é que agora vem tudo abaixo disto. Carrado, Tiago Silva, Sommar. Ok. Oito ítems duplicados. Ai, como graças. Bem, aqui temos que aproveitar. Temos que aproveitar e mandar em foda. Bora. Já sabem. Este pack aqui vem do SPC. Vamos. Packs do SPC não valem nada. Não é lá para isto. Ok. Duas duplicados. De resto é tudo para o clube. Vamos agora aos dois últimos packs desta pack opening. Não posso dizer que no geral foi má. Sacámos alguns nóminas. Sacámos totis. Sacámos bons nóminas e bons totis. Portanto, isto na minha conta. Não posso queixar de todo. Vamos agora. Pack 20 jogadores. 84 mais. Ai. Este é o piorzinho deles todos. Não. Mané. Vai para a esquerda. Pensei que era tipo um borde só. Bem, Mané. Precisávamos. Precisávamos. Pai, as máquinas. Há o SPC do Mané para fazer também. Dizem que é muito bom. Não sei se vou conseguir fazer. Confesso. Mas temos Ruben Dias. Lá para o Ordo. Para o Zóbico. Isto é muito bom para folder. De resto é tudo 804. Eu acho que vamos só tentar apertar aqui o Sterling. Ai, que fixe. Este aqui é... Não é tocável. Portanto, pessoal. Acho que este aqui ainda vou perder muito tempo. Vamos já seguir para o próximo pack. Ultimo pack EA. E mandares-me agora aqui um Totti. Ou um nome inédito brutal. Pá, não sei. Eu já nem sei se queria Valverde. Porque honestamente a EA já mandou dois médios centros muito bons. Não sei. Pá, um Mbappé, não? Aí, um Mbappé também agora. Já viram? Agora eu estou a fazer o SPC de um Mbappé. E agora se acaba o Mbappé. Não me chateava. Mas realmente era irónico, não é? Mas não me chateava nada. E é? Pelo amor de Deus. O Messi. Muito a coisa qualquer. Então, não é um Totti. O que é que achas? Bora. Está para baixo. Pode ser aqui nestes pegs. É Totti. É Totti. Vandag. Vandag. Nem para essa foto. O que é isto, meu? Vandag. Ainda pode vir abaixo. Ainda pode vir abaixo. Brutal. Vou ter que meter este gajo. Nem sei como é que encaixa este gajo na equipa. Mas este gajo vai ter que entrar para a minha equipa, men. O que é isto, men? Estes pegs compensaram. Ainda bem que não fiz o Vieira. Podia me ter arrependido. Como um monte de gente se arrependeu. Vandag. Estás sem fronha aí. Mas... Vandag. Ia, sacámos coisas brutais. E ainda falta vir atrás. Ainda falta vir atrás. O que é isto? Bem. 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 Máquina. Só estamos a falar dos melhores que não o melhor central do jogo. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Ia. O que é que vem atrás? O que é que vem atrás? Ok. Foi ótimo. Não estamos aqui a queixar-nos. Estamos-se cá. Vandag. Vandag. Esta carta de Vandag. Quanto é que está a valor? Quanto é que esta cartinha do Vandag... Deixa-me lá. Eu nem quero... Estou com medo. É. Eu sou de escartar. Tenho repescagens. Um milhão e setecentas mil coins. Um milhão e seiscentas mil. E é só... É só... É só fantástico, pessoal. Rapidez. Já não tem aquele problema que ele tinha tão grave de aceleração. Ainda assim, sprint é muito bom. Temos aqui uma cartinha... Não digo sombra, mas de catalisador. Porquê? Catalisador, boosta a velocidade e boosta o passe. Não é que ele precise de passe nem nada. Mas há um motor. O motor, se calhar, tem algo que mais se encaixa aqui no Vandag. Vamos experimentar com o motor, talvez... Muito forte fisicamente. Defensivamente é irrepreensível. Salve 97 também com o conhecimento 93. Reflexos 99. Combustura 99. Ninguém passa neste gajo. É pá. É só fantástico. Fábio, não é só o teu amigo que saca aqui Vandag. Ok? Nem precisei de fazer a montagem. Já viste? Nem precisei de fazer a montagem. Tenho aqui o meu próprio Vandag. É pá, pessoal. E é isto. Com este me despeço. Não temos aqui mais nada para abrir. Foi só uma pack opening no conjunto dos meus 3 vídeos na minha conta. É incrível. Se não viram todos os jogadores que eu saquei, tem aqui os cartões todos linkados em cima. Fiz 3 vídeos de abrir os meus packs porque era de facto muito pack. Começámos com os picos e sacámos logo um Totti. No segundo vídeo sacámos um Totti e um Nómine. Neste terceiro vídeo, para mim, foi de facto o mais incrível. Sacámos um Totti e, se não me engano, 3 Nómines. E, de facto, é uma coisa impressionante. Eu não tenho conseguido sacar nada na conta do pessoal nos Totti. Isto tem sido o inverso ao longo do ano. Eu tenho sacado sempre coisas boas ao pessoal e, na minha conta, nada de especial. Neste Totti está a ser o inverso e aí agora puxou-me com uma sorte do caraça. Já tinha sido o outro Totti que vocês já viram qual é que é. Se não viram, vejam em cima que também é brutal. Vão todos entrar para a equipa e vamos reclamar a equipa toda depois de lançarmos aqui estes vídeos todos. Portanto, pessoal, muito obrigado a vocês todos por terem estado desse lado e a assistirem e a apoiar aqui a mais um vídeo de FIFA 23 Pack Opening. Se gostam de Pack Opening, subscrevam ao canal. Deixem aquele like para mostrar o vosso apoio porque vamos ter aqui vários vídeos de Pack Opening. Na minha conta, este foi o último. Vamos começar então depois com o Tiago Ferreira, com o Mário, com o Roberto, com o Caixa de Surpresa, com o Manela. Vamos ter aqui toda a gente que me guardou os packs para abrirem offline a abrir aqui. Ok, pessoal? Portanto, muito obrigado mais uma vez. Não se esqueçam mais do like e deixar aquilo fome. Um grande abraço ficamente, até o próximo vídeo e fui. Vandai, vandai, vandai. Vandai, vandai.